Olha, gente, nosso almoço de domingo. Olha, gente, aqui esse molho lambão. Olha quem tá ali já esperando. Coraçãozinho mais lindo do Brasil, né, amor da minha vida? É isso mesmo. Ó. Um molho lambão, gente. Eita, que delícia, ó. Um pirãozinho do caldo do caranguejo, gente. E aí? Vocês comem? Arroz. Gente, assista até a final do vídeo. Vamos nos ajudar aí, viu? Porque senão... Ó. Caranguejo. Caranguejo. Eita. Um arrozinho branco. Arrozinho branco. Aqui tem um suquinho de chão, de manga, viu, mamãe? Suco. E agora vou virar o celular. Olha o que eu tenho aqui também. Hum, passou a borear. Olha o que tem aqui também, ó. Um limãozinho. Eita. E aí, gente? Boa demais. Vocês comeriam essa delícia? Agora a gente vai virar o celular pra jogar durante o show bucho, viu? Fiquei até a final do vídeo. Eita, gente. Chegou a meia hora. Chegou meia hora mesmo. É. Você viu que caranguejo delicioso. Eu estou... 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 No Brasil. Chegou a hora de jogar bucho. Vamos comer quando eu ficar com saúde. Enquanto tiver doente, a primeira coisa que a gente tem que comer. O coração vai no Brasil é assim, maizinho. Volta assim, ó. Abaixo do rosto. Eita, gente. Que delícia. Bota aí. Esse pirãozinho está delicioso. Eu não fui botar tanto pirão. Olha, tá aqui. Ó, que pirãozinho gostoso. Eita. Pode matar. Posso botar? Pode. Ó, gente. Pira o rosto. Pão de caranguejo. Caranguejo. É que vai comer de mão. Não, não comer de mão não. Não é mesmo, filho. Vou comer de mão de pé. Eita. Isso aí é bom demais. E você, gente? Você está com o primeiro que no domingo aí? Aprenda, meu amor. Arroz. Arroz. Estaparei. Não dá para ver nada, não é? Que miséria. O corte que é que está com o pé sensível. Sim, gente. A gente vai ficar assim mesmo, né? Porque... Claro que eu estou até desanimado para gravar vídeo aí. Que o YouTube não recomenda. Aí fica difícil. É. Abaixo daqui que eu vou ter que editar, né? Que eu mostrei para vocês logo no começo do vídeo. Então, para aí, amor. Entra aí. Fica mais complicado ainda. Mas a gente faz. A gente faz o grão de grão mesmo. Ó, gente. O molho. Deixa eu ver a nota aqui. Vá, dê a nota. Hum... Carangueijo. Gente que pirão gostoso é assim. Nunca fez um pirão tão gostoso igual a gente. É assim. Olha. Pega... Ah, pega guijo. Quero ver como é que já vai comer o carangueijo. Eu vou botar aqui assim. Assim mesmo. Vou chupar, viu? Eu vou chupar agora. Que gana. Mamãe, botou um grande ou eu vou sim? É. Então, para aí, mamãe, a panela. Ai, cadê ele? Um pano. Bota ela lá para trás, essa panela aí, amor. Ó, gente. Carangueijo, assim, né? Ah! Eita só! Bocicame! Hum! Pera, mãe. Bota sua fruta. Vamos lá. Vamos brindar. Vamos brindar nosso amor. É assim, hein? Tem um limãozinho aqui também, ó. Vamos brindar, ó. Tá vendo? Vai brindar, ó. Bora, meu irmão. Brindar. Que nunca falta o nosso alimento. Você nem balançou o suco, não foi? Isso é mesmo. Mas ninguém... Titinho. Pode chupar. Pode chupar, meu irmão. Tá delícia. Gente, espera aí, que eu volto na instante, né? Hum. Vou fazer um negócio ali. E já volto. Não sei nem por que eu boto a escarangueira aqui dentro do meu prato. Misericórdia. Vamos ver como é que tá aspirando. Hum! Tem um molho lambão bem delicioso, hein? Hum! Vamos ver como é que tá assim, ó. Ei! Ai! Oh! Desceu! Não é bom. 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 Você tem que tirar a casca, mãe. Isso aí não come, não. Tem que tirar assim, meu amor. Tá vendo? Desse jeito aí. Eu tenho uma seguidora que falou assim, Varela continua zoada no fundo do vídeo de som. Eu prefiro o som, de que vocês sabem muito bem. Não é canta. Tá delícia, né, amor? Tá. A verdadeira que delícia é mesmo. O irmãozinho, bom demais. Aqui, ó. Eita! O irmãozinho aqui, ó. Delícia. Tementinha. Cementinha. Mulha boa. Eita aqui, mamãe na cara, né, Fui? Uhum. Quem gosta de caramelo, gente, hein? Vou pegar o instrumentado nele. Já está com as fotos. Um espirão gostoso. Um espirão de carambeira. Exatamente. Muito bom. Hum. E é isso aí, hein? Eita, separei gostoso. Está chegando com a minha mão aqui. Gente, que delícia. Será que esse foi bom, mamãe? Foi o quê? Mas é por causa do mundo é mais. É mais raro, hein? É muito bom. Agora com esse. Bom. Vou sentar esse aqui. Isso, muito bom. Gente, esse é o garanguejo. Eu comprei ontem na mão do homem. Eu já vi que eu botei na geladeira. Não era para ter feito isso. Uhum. Eu vi que secou a carne dele. No fogo. Você não ouviu. Você mesmo? Hum. 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 Muito bom. É muito bom. Hum, hum. Toma. Aí, assim, ó. Tira assim. Hum, sujeira. Hum, sujeira. Sujeira. Hum, hum, roxo. Um, dois lados. Vou vir aqui na outra. Só pra mim. Posso ir sentar na rua. É. Essa não tem uma. Bomba. Desmoção. Hum, hum. Sujeira me esquentou. Pra cima, mamãe, ó. Pra cima? Acho que é bomba. É, bomba. Eu não. Eu que não. Não é mais. Aqui é. Mas como é que dá pra cima? Hum, hum. Hum, hum. Eita. Que velha arretada, mamãe. Aqui, ó. Isso aqui não implanta. Isso aqui faz mal no intestino, viu? Cuidado, pelo amor de Deus. É, tá bom. Hum. Ah, que velha. Acabou mesmo. Hum. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Obrigada, mãe. Te amo. Vem. Eita. Vamos ver o nosso prato Está calor É Está bom Eita Está perigitinho aqui Está perigitinho aqui Eu estou comendo Eu estou comendo Eu quero ver E o morro já está nem morro Será isso? Eu estou comendo Eita Falei mais Estou comendo Eu comprei meia dúzia de carangueira Foi doze reais e cinquenta Por que sorte Vamos comer a comida toda Ainda está por aqui Eita bem Eita bem Eu gosto mesmo Eu gosto mesmo Mas ela pega ali Pode botar ali Só para Eita Para dar uma boa em cima Hum 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 É É boa É boa É forte gente Carangueira é forte Eu fiz um pirão Esse foi aqui mesmo Vocês acreditam Vocês viram gente Não sei se ficar Ah vai fazer receita Aqui não sei o que Muda de Muda o jeito dos vídeos Não está assim Eu boto Não tem violações não Eu não vou ficar temando uma coisa Que não dá certo Eita Bom que sorte 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 Que sorte Ai 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 eu fiquei me lascando Trabalho da forma para gravar vídeo Cheguei e botei no canal Ui Eu vou esparrar ali Mamãe Hum Essa carne de dentro Essa carne de dentro Mamãe que come Não é isso aqui não meu amor Outro dia você estava reticado Aprendeu e hoje Esqueceu Foi Ficou dificil Também Não aqui ó mamãe Faz assim ó Faz assim ó Tira aqui Tira aqui Tira aqui Tira aqui Chega aqui ó Um 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 Saiu Olha que buraco fica daí ó Hum É assim Esse aqui Dá Dê Assim não Peraí que eu vou assinar Assine aqui E aí, tá com o boho agora, 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 com o boho agora, agora, aí na preto. Eu vou conversar, como é que faz o trabalho, dividir a boca com o sujo, vai cuidar. Eu vou comer. E aí, eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer. Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer. Amém, amigos! Aqui ó, carne aí ó Toma aí Vamos ver, vamos? Ok É difícil Meu filho, você só acha eu mesmo, faz isso com você Eu? Olha aí, meu tamanho não vai estar com esse lipotis, tirando carne É, eu sei não A carne aí faltou Eu? Tem tudo Entender Eu vou me fazer isso 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 Eu vou te atender, eu vou te atender Eu vou te atender, eu vou te atender Você é o que você tem aqui? Eu vou te atender aqui Eu nem ensinei na estante como era. É aqui, eu tô aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? E chupa assim, ó. Eita, pega de grana. Quem quiser falar, que fala que ele tem que dar carne ele mesmo, sabe? Vem aí. Ai. Vem aí, meu barriga. Vem aí. Vem comer, vem... Tira pra... Vem, poxa. Menino. Não mastiga isso não, mamãe. Uhum. Isso aqui, gente, é um perigo no intestino. Muita gente, ah, deixa e joga. Não, não é assim não. Porque eu sei que vai cuidar dele depois. Eu sou eu, aí se ele engolir um negócio desse aqui. Não é ninguém, não. Não tô nem ali. Tá, tá doido. Aqui, ó. Cuidado com aqui. Vai fazendo aí que você vai ver. E aí, ó. Tá, tá morrendo calor aqui. Hum. 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 E ele me chamando Bora ver Aí o corpo não sabe comer O caldo se calha É uma delícia É uma delícia Jogue fora o resto Tem mais na boca ainda É carninha Gente Um quilo de catálogo Quarenta reais Meu Deus, obrigado Isso aí nunca falta na minha mesa Outro dia gente Você lembra que já pulou o caralho direitinho Hoje está Assim com essas prasipadas É movimento aqui Assim Outro dia ele chupou o cara dele Com mais direitinho Mulher a boca mais grande Aqui meu pai Tem carangueira na boca Cuidado para não apanhar Gente, fala mais Foi só o tamanho O meio do começo do jeito que ele quisesse Rapaz, eu amei Nem um pico de graça Nem ninguém Nada de engraçado Eu achei Aqui meu pai Vai Deixa eu esconder Uhum Olha gente Vai Eita Um pouquinho Com mais Vou tocar neste novo. Você está bem. Você está bem. Você está bem. Você está bem. Está bem. Está bem. Hum-hum. Ai. É, há que fazer um pouco. Hum. Então olha que eu cheguei com essas bombas. É. Maravilha. Vai ficar bom com bomba mesmo. Por que é casca? Tem que abrir a casca. Dá para ver o prato? Tem dia que o celular está com uma brócoli. Tem dia. É. Essa bomba é merda mesmo. Me perdoe. Não pode xingar. Ele fala merda. Não é xingamento. A criação que eu dou. Não pode xingar. Nem momento. Veio. Você viu gente? Esse homem perdoe que eu xinguei. Por que ele faz isso? É o que mesmo? Os filhos são criados do jeito que nós criamos. Os filhos são criados do jeito que não é? ele não deu para lançar. Ele não deu para lançar não. Mas ele fez o que você não fez. Eu entendo muito só. Mas ele... Ele foi o que você quer mas de comer 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 mas de comer. É louca. Já que duze. Mamãe vai te ensinar. Você pega aqui meu amor. A gente não faz assim. Olha como a mamãe está fazendo. A gente tira. Olha para a mamãe. Você tira esse que é pequenininho. Aí você pega aqui. Olha só. Vai chupar. Não, pega outro. Aqui? Aqui. Ele está me pirraçando. Aqui. Rafael. Gente, eu quero queijo. Tem mais que alguém assista esse vídeo até o final para ver a história que eu vou contar para alguém. Hum. Eu comprei o caranguejo ontem. Aí eu falei assim. Ele sabe o que é. Se alguém assiste esse vídeo até o final. Vai ver essa história que eu estou falando. A história do caranguejo. Olha, ele está burro. Olha o que acontece. Olha. Você olhou como a mamãe fez? Uhum. Eu acho que ele estava jogando o caranguejo em cima de mim. É mesmo. Aí, né. Eu falei assim. Coisinha. Eu não queria comer esse caranguejo hoje, não. Eu queria comer amanhã, mas eu não mato. É. E se você matar ele, vai ficar ruim para amanhã. E eu não gosto de botar um bichinho vivo dentro de fogo, né. Uhum. Aí ele falou assim. Olha, vai ficar que você faz assim, ó. Você bota dentro de um saco. Aí ele botou dentro do saco, né. Um saco clássico. Quando você, você bota na geladeira. Deve estar que eles vão coisando e eles mortam. Eu falo bem assim. Ô gente, eu botei no geladeira, mas antes disso, viu. Bota no congelador. Melhor que eu jogar água quente, viu. Aí. Bom. Aí eu peguei e deixei dentro do balde, né. Dei no saco. Aí tenho na sala e sempre olhando para ver se não ia sair algum, né. Que estava amarrado. Mais tarde eu boto no geladeira. Agora não. No congelador. É por isso que ele está mangando, viu. Gente do céu. Aí saiu na sala bem no meio. E eu vi que o saco estava normal. O saco estava na cozinha. Foi o que aconteceu, mas e aí? Foi o que aconteceu. É. Foi o que aconteceu. E aí? Foi o que aconteceu. Do caranguejo. Foi como? O caranguejo é grande mesmo. Hum. Hum. Foi o que? O que foi que aconteceu no caranguejo? Foi o caranguejo. Foi o caranguejo mesmo. Foi o caranguejo mesmo. Foi o caranguejo mesmo. Eu pensei que o caranguejo era juventude. É. Eu vim andando muito rápido assim. Mas esse caranguejo sabe da onde, hein. O saco não foi, gente. O saco não foi, gente. O saco não foi, gente. Eu precisava sair da rua. Eu não vi ele passando na sala. É. E agora para pegar esse caranguejo, hein. Aí eu pego o caranguejo. Botei dentro de um balde. Eu não queria abrir o saco porque eu fiquei com medo. Aí eu fui. O que eu aprendo é como contar. Para ver se esse caranguejo... Se o saco daqui vinha desse saco. Menina, para que eu fui abrir o saco? Esse caranguejo querendo me pegar. E nós acabamos da idade eu gritando. Subindo dentro do saco. E eu batendo o saco. Saco de casco. É. Até que eu não consegui. Deixar lá dentro. E o outro eu deixei dentro do balde, né. Eu não sabia que era meio que eu não ia comer, né. Esse aqui serve de dar ruim, que eu não senti. Uhum. Aí eu peguei. Vou botar aqui no molho. Meu irmão. Você põe aqui. Tira aqui. Posso, meu amor. Pode. Me vou chumar. Meus lelicórdia, meus lelicórdia. Meus lelicórdia. Mãe. Rapaz, sei lá, mano. Oi, o que é isso? Eita. Ai, gente, eu peguei. Eita. Eita. Eita, deixa o caranguejo dentro da água. Oi. Olha, eu vou encerrar esse vídeo que já tá mandando de mim, não tô botando mais nada. Hum, olha. Aí, gente, eu peguei e botei o saco, botei o saco dentro da água. Na geladeira. Aí, eu falei assim, eu fui frupar um pedaço de cana, uma cana que é uma vizinha menina. Uma mulher menina. A bola não tá rolando. Aí. Quando eu olho pra dentro do baú, cadê o caranguejo? Fundiu. Quando foi hoje. E. Vai. E. Você tá me fazendo muita alarminha? Não, vai. Só tem dois nesse lugar. A gente vai dizer que você mora aí na rua, você tem que ter muito psicológico, né? O quê? Não vai acontecer. É isso aí, corre, que misericórdia. Amém. Não tem que levar na brincadeira, né? Vai ser que o meu cara ganha, que tá gostoso. E Jô tem que... Eia! Aba, igreja! Gente, é uma mulher ali que não esteja certo não, que essa velha gritando quando tá... Ora! Jô, Jô! Até Jô, a mão tá coitadinha. Mãezinha, mas... Tá vendo? Quando que ela escute. A minha mãe tá comendo aí dentro. Ai, que lampezeira até essa aqui, viu? Eita, minha mãe gostosa. Oi, gente, eu vou gravar. Oi! A gente vai gravar mesmo. Hum! Gente, eu vou ficar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. É! E eu só vou botar esse vídeo, não sei que ela chegue pra você, porque depois que eu comer meu cara ali. Só tem esse só, então espera aí. Já que vocês querem ficar aí, fica aí. Não sei se vocês querem ficar até agora aí. Hum! Ó! Eita, gente! Percação! Percação! Eita! Eu tô aqui batendo o preco! Aqui, mamãe. E cima mesmo. Ó, mamãe, que gostoso, olha! Hum! Olha que delícia! Ninguém nunca fez isso comigo Amém, irmão É o dia todo assim É, o dia todo também A gente corre para o campo Corre para o outro Nós agora temos que levar na brincadeira Tudo, meu filho Se eu for levar a sério, meu irmão Ixi, acordou É Como é, Mãezinha? Sim É a minha irmã Vai bem Vai mostrar tudo na prada aqui Gente, já é o manga, viu? Ele é o manga das pessoas Tá vendo esse jorzinho assim? Olha que a pimita É, tá vazio Comendo muito arroz O arroz de estampar Se não, né? O amor Não, mas não tem não Não chama não, meu filho Não tem não Porque senão está cheio aqui Ainda que eu estou teclando Hoje Só que eu estou teclando, gente Já Já beijo Vou botar limão, Mãezinha Vou deixar já comer do jeito deles lá Tô medo de me engolir os Com esse negócio Com esse cinho Com esse cinho Com esse cinho Já já pensei que eu estou teclando Com o meu canal O que é? Ok Vou botar filha Quem quiser falar que fala A gente não pode nem ir, né Mãezinha Comer Não é nem vida Fala que faz Isso Bota o limãozinho assim Assim, bota assim Eita Olha, que cheiro Olha O rapaz quando for lavar essa mão Minha Pode lavar? Eu tenho que lavar essa garrafa também De cerveja para entregar os outros Não, vai estar um cheiro bom, né? Ai, gente Não sei se você gostou desse vídeo Eu não sei como foi Mas Eu só sei que nós comemos Meia corda de caralho Gostei mais E é tudo isso É tudo isso Faz o que, né? É Vou chamar pelo Deus O veninho vai dar É do outro Eita A minha boca está toda desolida Serão os bebês Ai, mano Gente, a gente vai comer essa mesa suja A gente foi para comer cada vez E a gente se não botar no peixe, né? É assim mesmo O que é o que é? Ah, que é a garrafa Hum, eu quero mais É o que é a garrafa Nossa Esse brac não é mais Bomba Ui Tudo isso Eu não sei Rui eu vou botar esse resto de limão aqui no moinho para não esquecer. você sabe como está essa mesa aqui, está passando um bocado de porco com o dedo, não sabe? o que é isso aqui? gente a mesa está suja. é para cair na linha. é uma pessoa que me chamou a atenção, não era para limpar mais essa mesa. obrigado Senhor meu Pai. que nunca falte meu Deus. você é mãe de ninguém. você é mãe de ninguém. você é mãe de ninguém. nem de meus amigos, nem de meus inimigos. nem de ninguém Pai. amém. 28 anos eu comi caranguejos. mesmo na força da raça. falei para cá, mas... a batalha foi longa. mas a comida dos caranguejos foi certa. não comi o ar, não comi o ar gostoso. ainda bem que o carro não chupava amanhã. porque agora não é um saco, não é mãe. graças a Deus. Pai, deixa youhhhh. gente não te comi caranguejos o corro々 isto. pegou tudo mesmo, olha. graças a Deus. eu fui Therefore, vo��� Vermelha. a£. a£. Eu sei que deu um trabalho, viu? Mas eu consegui comer esses caras. Eita, meu Deus. Obrigado, gente. Tchau. Fica com Deus agora. Tchau. Primeiro, vou declarar a minha mão logo. Vai declarar esse vídeo enquanto eu vou dar para cá. Depois. Vai enviar para você o coração do Brasil. Fica com Deus. Ficou louco, mas valeu a pena. Valeu a pena mesmo.